A CIDADE NO BRASIL 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 OU SUSSURRA PÁ E EU TE SALVAR O OUTO SUSSURRA PÁ E EU TE MATAR NO MEU FREESTYLE NÃO TE CHAMERI DE BOLSONARO NÃO MENO, CÊ NÃO ENTENDEU? CÊ ACOSTUMA EU USEI BOLSONARO COMO METÁFORA SO PARA E TE FALAR QUE BARULHO É PORRA NENHUMA SE VOCÊ ACHA QUE ISSO É DAHORA MEU PARCEIRO ENTÃO FIQUE COM AS PALMAS QUE EU VOU FICAR COM OS PENSAMENTO DE GENTE QUE TÁ OUVINDO QUE EU REALMENTE VINH AQUI FALAR E QUE POSSUI discernimento EU NÃO VINH AQUI PRA FAZER UM BARULHO EU VINH PÁ MIRAR MEUS VESTOS NÃO É TUA TESPA ATÉ PORQUE MC QUE É EMICÍVEL É POETA DE VERDADE ANIMADOR DE FESTA SÓ QUE FESTA NÃO VINH PÁ ANIMAR SÓ QUE BATALHA UMA OUVIDA GRITO SE VOCÊ NÃO SABE ISSO EU VOU TEN QUE TE ENSINAR SÓ QUE AGORA DEIXA EU TE FALAR É QUE CÊ FALOU QUE ELE SUSSURRA PÁ TE MATAR É QUE NA VERDADE É BATALHA EU SÓ TÔ ESCUSANDO GRITO ENTÃO NÃO VÔ ESCUTAR SE VOCÊ ME SUSSURRAR MANO, MAS QUANTAS BATALHA VOCÊ NÃO VIU QUE TEVE GRITO PÁ CARALHO E ACIMA NO BAIXO NÍVEL POR ISSO QUE EU NÃO QUER OUVIR OS GRITOS MEU PARCEIRO EU SÓ QUER OUVIR FESTALE DE ALTO NÍVEL SE VOCÊ NÃO TÁ ENTENDENDO O QUE EU DIGO POR ISSO QUE HOJE VOCÊ VAI CAIR ATÉ PORQUE AS MAIORES PANTILINES SE VOCÊ NÃO TEM OS GRITOS É IGUAL REFRIGERANTE QUANDO O ALO E FAI SEGURA O P.O. 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 FAZ CHI ACHO ENGRAÇADO QUE CÊ FALO BESTEIRA FAZ CHI EU JOQUEI A MANTEGA E TE FITEI NA FRIGIDEIRA SE QUE VOCÊ ENTENDE ESSE BARULHO ENTÃO TÁ DO CULO MOLEQUE CÊ SABE QUE EU JÁ TE MATO REALMENTE O ASUCO É FRIGERANTE EU ABRI O GÁS SÓ FALTOU O RATO Essa aí deixa pra ser uma na passada Onde eu tava numa final com o Dopré A rima já foi respondida e a arvorinha foi ganhada Se você não tá entendendo o que eu digo Por isso agora dessa cê me passa mano Nós dois tamo nesse clima quente então Enquanto eu tô fritando tua batata tá assando É isso cara Aê família de verdade Por ordem de rima certo Vamo dando atenção aê família Aê por ordem de rima Quem gostou das rimas do ioga faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Guri Deixa eu só falar o bagulho Fica em geral pro freestyle do campeão Certo mano? O bagulho também é da hora Pra você que nunca assistiu O Guri se consagrou Segunda vez seguida campeão das estudantes E é isso mano Faz tempo que não deu uma final que é chula Barulho pros moleques aí Que os moleques... Barulho pra nós aí mano Independente de qualquer vida Várias pessoas atrapalhando Conversando, ficando no banco mano A gente fez a parada acontecer até hoje